O som rompeu com o Hilário Marcos? Eu não rompi com ninguém. Na realidade, quando a gente toma uma posição de votar no A ou no B, não quer dizer que a gente rompa com ninguém. Eu posso lhe dizer aqui tranquilamente que eu não ouviu nenhuma conversa minha aí com ele para dizer que eu estou rompido. Não vou externar problemas, porque... Meu pai sempre dizia, meu filho, quando você quiser tomar atitude, não venha com desculpa. Por exemplo, papai, eu quero trocar meu carro, está dando um defeito. Não, quero um carro ou outro, mas não bota defeito no próprio carro, não. Quer um outro... É o seguinte, mas eu posso lhe dar concretamente alguns dados. E o que eu vou dizer não é nada para dizer que está rompido, que não está rompido. Eu vou ter dados concretos. As pessoas acreditam quando a gente dá um exemplo e mostra onde é o exemplo. O secretário Igor Carlos, que era do Quixadá, homem ligadíssimo ao prefeito Hilario, votou, eu era candidato a deputado, ele votou no deputado Fernando Santana. A pessoa mais ligada politicamente no Quixadá, o Hilario, se chama Rosa Buriti, vereadora Iaico Buriti. Votado no dia 6, deputado. A pessoa mais, uma das mais ligadas ao Hilario, a chefe dele, a Patrícia, votou no dia 6. A secretária de Finanças, a Josênia, votou no Fernando Santana. A procuradora votou no Fernando Santana. O Rodrigo votou na Larissa Gaspar. No dia da eleição, estava eu, minha mulher e meus filhos, na faculdade católica, encontrei casualmente com o Hilario, tinha um filho dele com um adesivo do Messias do MSN nos peitos. E eu, candidato dele, era como se na eleição de prefeito, a minha filha tivesse um adesivo do Ricardo, se encontrando com o Hilario nas urnas. Será que esses exemplos que eu estou lhe dando são mentirosos? Ou é muito fácil, eu estou dando um exemplo, estou dando um nome. Cada um tem o direito, não estou criticando o direito de nenhum votar. Amanhã o Oswaldo está falando de mim na rádio, estou falando de ninguém. Eu estou dizendo que daqueles que são mais da confiança do Hilario, que era para ter esse maior número de apoio, eu não tive. Agora, estou rompido? Eu briguei com ele, não briguei com ninguém, não disse que voto, que não voto. Toda eleição é uma história diferente. Eu não sou obrigado a votar em ninguém. Agora, na hora que eu tomar uma decisão, eu sou daqueles agora o seguinte, não fecho porta para ninguém. Quem veta é vetado. Eu não vou fechar porta. Ah, o Ricardo, eu poderei votar nele? Poderei. Poderei. Nada me impedirá de amanhã votar nele. Agora, eu já anunciei, eu me sentei com o meu grupo, não fiz isso ainda. Isso é uma conversa, isso a gente vai conversando com as pessoas. Oswaldo está fechado com o Ricardo? Não. Eu não anunciei isso de público. Agora, eu tenho uma responsabilidade agora, a gente vai crescendo, amadurecendo, e vai tendo mais cuidado. Hoje eu preciso ajudar Kshadar. Você vê como se fala, quem é a oposição a mim Kshadar diz assim, ó, esse aqui é o deputado do Chambim. Levou o hospital para lá, tomou tudo, está tudo para lá. Vai levar a galinha em choco. Está entendendo? Existia essa briga do passado. Hoje isso aí é uma coisa quase superada. Então, assim, eu, cada um que quer, eles votaram, são livres para votar. Então, nada contra os deputados que eles votaram, apenas quando você está no grupo, você quer desse grupo um empenho e lealdade, coisa que na sua grande maioria eu não tive. Pronto, está explicado aí. Mas ele deu alguma explicação sobre isso? Nem ele deu e nem eu pedi. A política é feita de sinais. Sinais são muito importantes de serem visualizados. Havia uma distância e, deputado, a disputa entre o senhor e Ricardo na última eleição realmente foi muito forte e troca de farpas e vídeos que foram e voltaram, muito duras. No Carnaval, o senhor aparece ao lado dos irmãos Silveira em eventos e há uma aproximação novamente com a família Silveira lá em Cuxadá. O que esses sinais dizem? Bom, esse fato específico, eu tenho 59 anos de idade. Antes de nascer, meu pai já tinha casa na Serra do Estevão, embaixo, depois que ele construiu um em cima, embaixo. Então, minha infância e minha vida sempre foi na Serra do Estevão. Era Carnaval, minhas famílias todas estavam na Serra do Estevão e lá tem um rapaz chamado Gleits, que tem uma mercearia, um pontozinho de venda de bebida, de salgadinho e o pai dele é o Joaquim, da outra esquina. Nós colocamos uma mesa lá, cumprindo a minha família, se você vê. O Ricardo, o Everardinho, o amigo, o irmão dele, foram até onde eu estava, me cumprimentaram, a mim e a minha família. Foi praticamente a primeira vez, depois de, sei lá, 20 anos, que nós nos cumprimentamos. Naquele dia, ele estava inaugurando, no dia do Carnaval, ele estava inaugurando uma academia ao ar livre, que levava o nome de um senhor, que era amigo do meu pai. A família toda estava lá para ser homenageada. Ele pediu que eu subisse para ir a respeito da família lá. E eu fiz isso, não falei, não discursei. Voltei. Isso é um gesto dele? É. Ele é candidato à reeleição, ele tem que procurar. Está mais que é justo, está errado, não. E, depois disso, algumas outras pessoas, como o doutor Biskito, um médico competentíssimo, amigos nossos, se você analisar, 70% do grupo do Ricardo, eram pessoas que eram ligadas a gente, era o mesmo grupo. Quando eu fui votar no Hilar, é que esse grupo dividiu-se. Então, assim, quando eu falo, não veto ninguém, ontem nós tivemos a posse do novo superintendente regional da saúde, que são 20 municípios, que é o vereador Si. O Ricardo compôs a mesa e eu lá. Ele está lutando para liberar uma verba de um hospital local. E eu fui ao Camilo, eu fui ao Mano e pedi. Eu não tenho que ajudar a minha terra também? Independentemente de quem a terra não puder, eu fiz isso com o João da Sapataria. Eu fiz isso com todos. Só o João da Sapataria, eu tenho 14 carros na saúde, para os postos de saúde. Então, o Ricardo precisando de mim, administrativamente, irei ajudar sim. Politicamente, estamos conversando, no sentido de sinais, como você está falando, o cara faz um gesto, um amigo me sinta e diz, olha, eu queria ver muito vocês juntos, a gente queria resgatar a amizade do seu pai Aziz e do seu pai Everardo. E para quem não sabe, o Everardo, se eu ver o pai do prefeito, é padrinho do meu irmão. E o meu pai é padrinho do irmão dele. Então, assim, existia. E, infelizmente, a política, muitas vezes, ao invés de unir, faz é desunir. Mas a gente tem que ter a capacidade de entender que nunca é tarde para recompormos as amizades. Se essa recomposição das amizades, ela voltou, vai desaguar na política, quem sabe adeus e as nossas conversas. Eu não fecho porta para ninguém, amanhã você pode votar no Ricardo? Poderei, dependendo do que nós vamos conversar. Eu não quero nada para mim, não preciso disso. Não preciso disso. Não adianta que o Xeranguim está forte e o senador está fraco. Não adianta que o Xeranguim está forte e o Baratama fraco. Nós temos que estar forte todo o Sertão Central, para que a gente, daqui, tenhamos políticas públicas que ajudem a todas as famílias dessa terra. Não adianta que o Xeranguim estáinyã participando. Obrigado.